Antonella humilhada na Ilha Record, filha de Gugu Liberato, aparece e explica a história do Porsche. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Sim, ainda estou falando meio esquisito porque arranquei o cisco, cortei a gengiva, fiz 500 coisas e tá doendo. Tá doendo muito, então já me deixa o seu like porque é super importante que a fofoca não pode parar. A vida da fofoqueira, ela não para um minuto e eu tô aqui pra te contar tudo que tá rolando, tá? Olha só, quem acompanha já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que rolou o maior bafafá ontem com as filhas do Gugu, a história da Porsche, aquela coisa toda. Se você perdeu o início dessa história, pode conferir no vídeo que tá aqui nos cards de informação. Pois é, minha gente, acontece que a Sofia, uma das filhas do Gugu, foi pros stories e por lá ela explicou melhor o que rolou dessa história toda. Disse que o vídeo foi vazado sim e que aquele vídeo foi feito apenas para a justiça. Justiça. Olha só. Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer algumas coisas pra vocês. Pra todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês assistirem o vídeo inteiro pra vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que, na verdade, não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso. Também queria esclarecer que eu e minha amante não deu e não daremos nenhuma entrevista pra ninguém. Tanto é que o nosso processo tá sobre segredo de justiça. Também queria falar mais uma coisa que esse vídeo foi vazado sem o nosso consentimento. Tanto é que só era pra ser serviço para os olhos da justiça. E os nossos advogados estão tomando todas as medidas possíveis pra resolver isso. Pois é, mas essa história não terminou por aí, não, tá? Porque teve climão na família. É o legítimo casos de família. Sabe por quê? Porque depois dessa história toda, os irmãos deixaram de se seguir nas redes sociais. Pois é, o João Augusto Liberato acabou se posicionando oficialmente sobre o assunto lá em julho. Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vem sofrendo as minhas irmãs. Duas adolescentes que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência, elas perceberiam sem dúvida. E o negócio é o seguinte, né, minha gente? Os irmãos não estão mais se seguindo nas redes sociais. Babado, né? Bom, será que essa história ainda vai render? Você sabe que eu tô de olho e vou te contar todos os detalhes aqui no Já Contei. Bom, ontem à noite foi ao ar mais um episódio de A Ilha Record com o desafio de sobrevivência. Como a gente já sabia, a Antonella acabou sendo enviada para o exílio. Só que essa história é muito mais complicada do que parece. Mas como ela aconteceu, você vai entender agora. Olha só. O episódio já começou com o Dinei conversando com a Anne sobre a prova do dia. Quem você acha que vai embora? Ela perguntou. Pra mim tanto faz, mas eu queria que fosse o japonês, coreano, sei lá que raio que ele é. Disse o Dinei se referindo ao Pyong, claro. A conversa continuou e o Dinei falou, né, sobre a ida do Pyong pra caverna do exílio. E que isso poderia servir como um momento de aprendizado. Quero que ele vá lá pra baixo pra ele começar a repensar a vida dele. Ele acha bonito falar que é prepotente. Já no quarto, a Nádia tentou abrir os olhos do Pyong sobre a amizade com a Antonella. Sua mulher vai ficar com muitos ciúmes. Vai ficar pistola. A Antonella fica muito grudada em você. Vocês ficaram muito grudados, ela disse. O Pyong assumiu na cabine de depoimentos que a Samy podia sim ficar brava com essa situação. Eu acho que em alguns momentos podem ser mal interpretados e gerar ciúmes na esposa. Mas é só um apoio emocional pra ela suportar. No caso, o confinamento, ele disse. Na área externa, a Anne, a Mirella e o Dinei estavam conversando. E o assunto também foi a amizade do Pyong com a Antonella. Se minha mulher me ver deitado com uma mulher, ela me mata, disse o Dinei. Eu que não sou ciumenta, sou mais tranquila, também não ia gostar, disse a Anne. Ela ainda chegou a prever a separação do Pyong durante essa conversa. Até passou pela minha cabeça que ele não vai mais ficar com a mulher dele. Babado, né? Bom, a Anne disse que tudo que eles fazem vai ser transmitido em rede nacional. E aí, o Dinei criticou o fato dos dois dormirem juntos na mesma coberta. Já na caverna do exílio, o Thomas também lamentou a falta de respeito com a mulher do Pyong. Se ela, no caso Antonella, vier pra cá, eu vou puxar a orelha dela. Porque tem uma aliança bem no dedo dele. Então, cabe o respeito de ambas as partes. Outros exploradores também desaprovaram a aproximação exagerada dos dois. Ela tá apaixonada, disse o Lucas, né? Lá na caverna do exílio. E detalhe, que enquanto eles conversavam, mostrava as cenas da Antonella e do Pyong no quarto. Como vocês podem ver, o assunto do dia foi esse. E logo chegou a hora da prova. Os parceiros de jogo se enfrentaram pra saber quem ia deixar a disputa pelo prêmio. E já ao chegar na arena, a Sabrina Sato debochou do excesso de proximidade dos dois, que começou a incomodar os outros confinados e levantar uma suspeita de um possível interesse amoroso entre os dois. A Sabrina Sato ainda disse, mais que amigos, friends. Na arena, a prova consistia em atravessar uma sequência de obstáculos com o recipiente furado. E dentro desse utensílio, era necessário atravessar com uma bola no meio e fazer ela chegar até um painel. Caso a esfera caísse ao longo do percurso, o explorador tinha que retomar o trajeto do início. Pra vencer a prova, era necessário colocar 15 bolinhas no painel. Ou seja, tiveram que fazer o percurso equilibrando a bolinha por 15 vezes. O Pyong abriu a pequena vantagem por conseguir encontrar uma maneira de equilibrar a bola e não deixá-la cair pelo buraco que tinha no recipiente. Ele chacoalhava a peça e fazia a esfera passear ali pela borda, assim não caía. Já Antonella se atrapalhou no começo, mas logo encontrou o encaixe e conseguiu caminhar pela sequência de obstáculos. O Pyong manteve a concentração e mesmo tendo perdido o tênis e se atrapalhado em um determinado momento, ele conquistou a vitória e a permanência do jogo, empurrando a sua parceira de equipe, a sua grande aliada, para a caverna do exílio. A Antonella, então, deixou dois de seus mapas para o Pyong e dois para a Nádia. O Pyong voltou para a vila e a Antonella foi levada pelo guardião. A gente já pode ver que a edição de hoje vai ser pesada, porque mostra a Antonella chegando na caverna do exílio e os outros exilados nada contentes e nem um pouco receptivos. No teaser, ainda é possível ver ela desamparada e chorando muito. A Antonella aparece chorando. Eu não estou afim de comer, eu estou com muita dor de cabeça e eu estou começando a me sentir mal como pessoa. A edição cortou para a Nádia conversando com o Pyong e disse Não, ninguém vai destratar ela não. Já a Nanada Maceno rebateu o comentário da Nádia assistindo tudo ali do pay-per-view da caverna dos exilados. Ninguém destratou ninguém, só falamos verdades. No exílio já estavam o Claudinho, o Lucas Selfie, o MC Negão da BL, a Mirella e o Dinei acabaram conseguindo voltar para o jogo através da repescagem e ainda permanecem lá. Babado, né? Bom, o lance é esse. A proximidade da Antonella com o Pyong rendeu muito dentro e fora do reality show. A proximidade dos dois rendeu tantos comentários que o episódio de ontem foi basicamente só sobre isso. E assim que a Antonella chegou na caverna do exílio, como vocês puderam ver, ela recebeu várias verdades dos exploradores que estavam por lá. A proximidade dos dois, a quantidade de carinhos, dormirem na mesma cama e coisas do tipo fizeram com que, né, os rumores de que de fato eles se encontraram aqui fora ficassem ainda mais fortes. Vale lembrar que o Pyong e a Sam Lee, eles foram para um retiro, um retiro aí, né, religioso e tal, um retiro que muitos artistas vão. Essa história vazou e eles confirmaram que sim estão por lá, mas que estão fazendo o retiro de formas separadas, que eles estão separados, não estão juntos. Bom, você acredita? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Fato é, a proximidade de Pyong com Antonella não deu certo. Ela acabou perdendo aí a disputa dos 500 mil reais, foi para a caverna do exílio e levou a pior. O Pyong já tem vários pedaços de mapa, ele está muito avançado na competição e a gente já sabe que os finalistas da Ilha Record é o Pyong e a Anne Borges, que muitos disseram que foi uma verdadeira alga no jogo. Babado, né? Bom, a final de Ilha Record é no dia 10 de setembro. No dia 9 vai acontecer uma coletiva de imprensa durante o Hoje em Dia, onde eles vão falar sobre a Fazenda 13. e dizem por aí, minha gente, que inclusive alguns nomes serão revelados durante essa coletiva de imprensa e ainda que alguns participantes vão participar ali, né, de uma entrevista com os jornalistas. Será mesmo? Bom, vai ser babado e é claro que eu vou estar aqui para te contar todos os detalhes e muito mais. A Fazenda 13 começa no próximo dia 14 de setembro e a cobertura completa vai estar aqui no Já Contei. Você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Eu te vejo daqui a pouco em mais um vídeo. Então você já sabe, né? Se inscreva. Te vejo daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau.